profissões em alta em 2021 no marketing digital no mercado digital como geral então fica comigo que eu vou revelar quais são essas profissões aqui para vocês primeira profissão que eu trago para você é o gestor de tráfego aquele profissional que manja de Facebook Ads de Google Ads LinkedIn Ads enfim outros ads que existe aí no mercado vai ter muito muito mercado disponível porque as empresas precisam anunciar e elas precisam de profissionais que saibam anunciar então se você é gestor de tráfego começa a comemorar mesmo aí porque vai vir cliente para você vai vir cliente para você você conseguindo demonstrar através do seu conteúdo a sua importância nas redes as pessoas irão te contratar então gestor de tráfego é um profissional que tá sendo muito demandado pelo mercado e claro tem tudo tá bombar aí em 2021 e outro profissional que tem um mercado gigantesco é o social media o social media ele vai ter muitas contas para gerenciar tá seja Instagram Facebook YouTube ele tem muito mercado porque várias empresas aproveitaram a pandemia essa necessidade da digitalização para entrar na na internet e profissionais como social media podem atender essas empresas então se você é social media aí ó comemora que dois mil e 21 é seu vai ter muitas oportunidades para você eu não posso falar do social media sem falar sobre essa profissão novíssima de digamos assim que tá sendo muito procurado no mercado que é o assistente virtual é aquela pessoa que vai lá que cobre os boletos que atrasaram das pessoas que dão suporte a no WhatsApp de algum produtor é aquela pessoa que vai lá consegue tá acompanhando a gestão das redes sociais de alguma empresa enfim então assistente virtual ele tá também com muita procura em 2021 claro e você que tá aí você tá buscando esse mercado tá crescendo bastante de assistente virtual e cada vez mais pessoas estão conhecendo realmente o trabalho do assistente virtual virtual essa é uma oportunidade de ouro para você aí nós temos outro profissional que quando o cara é bom trabalho não falta para ele que é o designer gráfico então as pessoas precisam criar artes para suas estratégias nas redes sociais para suas postagens a em artigos de blog para suas capas nas Thumbis redes sociais para o seu filho do Instagram e esse profissional designer gráfico é o que resolve essa dor então ó a busca tá tremenda por design gráfico para quem realmente é bom e você conseguir demonstrar isso nas suas redes sociais conseguir divulgar o seu trabalho com certeza vão chover pessoas querendo te contratar tá investe no teu conhecimento investe em aprimorar o Adobe Illustrator a o Photoshop enfim para você conseguir a produzir cada vez mais o melhor conteúdo se destacar e ser cada vez mais contratado como designer gráfico e nesse meio também eu tenho que falar da profissão até a profissão do feijó aqui que é o vídeo maker que a pessoa que faz o vídeo e é dito o vídeo então esse profissional ele também tá sendo muito demandado né as pessoas estão buscando bastante profissional e tá faltando vídeo maker no novo mercado então se você quer aprender a editar vídeo que aprender também utilizar câmeras filmar e tudo mais tudo isso é um mercado muito grande e agora com ascensão cada vez mais pessoas utilizando a internet esse profissional ele tá sendo muito buscado pelo mercado e você que tá aí você também pode começar a editar gravar vídeos enfim e ter sua renda a aqui no digital aí entramos no outro mercado mercado também que é o mercado da escrita persuasiva na figura do copo writer que é o profissional que escreve que faz cartas de vendas que conseguem convencer você a comprar algo e esse profissional dos profissionais mais valorizados que existe no mercado então aquela pessoa que é o copo right aquela pessoa que escreve textos com base em persuasão ele tem tudo 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 para ser fortemente contratado em 2021 então pessoal é um mercado ainda que pouca pessoa poucas pessoas conhecem poucas pessoas dominam investe investe em aprender copy investe em aprender a escrever de forma persuasiva para você conseguir realmente ter cada vez mais resultados até para você mesmo você que é o copo right ser mais contratado agora em 2021 com toda a quantidade de profissionais que tá entrando no mercado digital tem um que tá sendo bastante requisitado porque esses profissionais não sabem como fazer é o especialista em lançamentos digitais então se você quer buscar algum produtor algum especialista para lançar você vai ter várias oportunidades agora em 2021 então se você é especialista em lançamento seja lançamento interno semi interno meteórico se você quiser fazer também uma venda no perpétuo se você é especialista em vendas online lançamentos esse é o seu mercado esse é o seu ano 2021 vai ser o seu ano que vai ter muita gente lançando muita gente produzindo conteúdo e querendo vender claro fala galera eu sou o Rafa se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal ó lasca o peteleco aqui se inscreve que tem muito conteúdo legal semanal para você um outro profissional que vai ganhar cada vez mais destaque é o influenciador e aí a gente tá vendo vários influenciadores né nós temos o youtuber nós temos o instagramer nós temos o tiktoker então cada vez mais esses influenciadores vão trabalhar em multi canais canais diferentes com uma mensagem diferente e conseguindo crescer e levar audiência então se você tá querendo ser influenciador estuda o mercado busca o nicho começa a falar conversar com sua audiência de forma genuína porque o mercado que ainda tá muito pequeno aqui no Brasil e ele tem tudo para deslanchar cada vez mais afinal faço até uma pergunta para você lá sei lá que em 2015 se eu perguntasse quem aqui é influenciador digital será que alguém iria responder veja como o mercado muda em pouco tempo e como essa é uma profissão do futuro e como tem tudo para quem trabalhar como influenciador em 2021 consegui ter muitos resultados outro profissional que será fortemente demandado é o programador tá o programador que faz um software faz um aplicativo esse cara que consegue mexer com os códigos consegue a tá fazendo as edições corretas para você montar um arcabouço uma plataforma enfim esse cara o o programador tem muita gente procurando ele afinal quem é que não quer aqui montar um aplicativo para sua loja enfim então cara que manja disse o cara que sabe programar o cara que sabe a escrever roteiros essa parte de aplicativos tudo mais isso vai conseguir ter muitos resultados então você que é programador se prepara que vai vir forte demanda para você em 2021 e por fim que eu não poderia deixar de falar que é também a tendência é o vendedor tradicional agora foi virar um vendedor online então nós teremos vendedores online aquelas pessoas que serão especialistas em atendimento por direct atendimento no whatsapp falar no telegram conversar com as pessoas no comentário no comentário do instagram do youtube enfim então teremos os vendedores online que irão fazer o relacionamento ali e tentar fechar suas vendas melhor ainda baseado também comissões né esses caras vão trabalhar muito com comissão então você vai lá cada venda que você fizer você vai fazer vai ganhar uma comissão e esses vendedores online terão acesso muito a isso né o direct a comentários levando as pessoas com um a um whatsapp então você que tá acompanhando aí é um vendedor tradicional se liga que agora 2021 é o ano do vendedor online tá cada vez mais as pessoas comprando online e claro ter terá que ter um atendimento mais eficaz mais ágil de um vendedor online então é isso pessoal fala para mim aqui nos comentários qual a sua profissão e o que é que você acha que vai ser tendência agora em 2021 tamo junto rafa aqui forte abraço até a próxima